A banda não aparece lá. A banda não aparece lá. Que, na verdade, era um estipho. Não é? Um estipho, um estipho. De criação de fôsons, de alinas, essas coisas. E que foi centrada pela prefeitura de São Paulo e a mãe. A calzança! Meu Deus. Quem está com paz? Oi, tudo bem? Nós estamos aqui no passeio público em Curitiba e está passando um documentário sobre a independência do Brasil e é assim é na praça pública mesmo, olha e o pessoal fica sentadinho aqui assistindo eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês vai lá peraí agora eu vou mostrar para vocês onde que eu estou aqui é cedo teve o desfile de 7 de setembro né eu fui, estava muito bacana, depois eu vou postar os vídeos para vocês verem aquela dali, de bandeira do Brasil nas costas é a Alana e aqui nós continuamos assistindo o documentário meu Deus olha aquelas crianças ali oi gente eu não estou achando o teclado para vir responder as mensagens de vocês oi Luiz boa tarde Luiz, boa tarde Antônio Eva, boa tarde então Eva, aqui é uma praça pública e aqui passa o documentário e a gente fica sentado assim fora mesmo na praça assistindo mas eu tenho umas crianças brincando ali ai Jesus, cadê os pais desse criança? eu acho que eles estão sendo cuidados pelo pai só pode vão cair na água ali eu não sei se tem como passar o sono aqui onde eu estou aqui onde eu estou é um lugar bem é um lugar turístico sabe, o pessoal vem passear aqui quando vem pra Curitiba é um lugar bem sossegado mesmo calma ai meu Deus eu estou gritando com eles eu gostaria de saber como que eu faço para eu digitar gente é sério eu nunca fiz um não dá pra digitar uma live ao vivo eu não sei como digita ah, com o celular deitado ah, tá certo opa ai, ai, ai eu não tenho prática com isso você tipo bloqueou aqui a tela ai, ai, o que aconteceu aqui? tem que clicar na tela e vai aparecer o cheque a tela do meu celular estava travando ai, eu troquei a tela ontem, sabe só que aliás, a tela não estava travando estava ruim, assim ficava uma tela sobre a outra e eu troquei ontem meu Deus os crianças que vão cair troquei a tela ontem só que agora fica travando sabe eu desconfio que não era a tela original ai, não está dando certo não sei mas por que que não está dando pra tirar a tela? meu Deus falta de experiência gente do céu estou tentando ai, é isso Eva me ajuda então eu troquei a tela do celular e agora o tost está ruim, sabe vou tentar girar a tela agora deixa eu ver se vai dar certo ah, não dá boa tarde, Wendel muito obrigada pela visita então não vou conseguir girar a tela porque tipo fica um cadeado e eu não consigo abrir mas um dia, gente eu aprendo com vocês, tá bom? eu aprendo a gravar assim ao vivo com vocês aí, nós estávamos aqui assistindo o documentário meu Deus tem duas crianças ali cadê o pai dessas crianças? eu não quero nem me meter ah, sim o pai está ali sentado então eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês então, Wendel eu estava falando aqui é o passeio público da cidade é um lugar assim bem tranquilo o pessoal vem aqui quando não tem nada pra fazer, né? Oi, Nisse boa tarde mais tarde eu quero passar os vídeos do desfile, né? desfile cívico que nós fomos aqui eita eu nem tenho sotaque eu falo normal vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês essa daqui é a minha Alana nem puxou a mãe de patriota, né? aí a galera está aqui assistindo o documentário comendo boa é, eu vou filmar aqui gente, de manhã estava chovendo aí fomos no carro falou assim nossa, vamos chegar lá e dar meia volta e ter que ir embora aí foi parando a chuva nossa sorte, né? mas daí agora estamos cheios de blusa olha, eu estou de bota ai, estou de bota e estão sofrendo com o calor aqui acho que nossa, aqui está quente deve estar uns 20 graus quantos graus estão agora, Alana? 17 17 graus nossa, está muito quente mesmo aí, gente de manhã ah, sim, Eva daí eu vou ver se está virado porque é como eu falei, né? a primeira vez nunca fiz nunca fiz live nada assim então e eu realmente não conheço ninguém ninguém assim, né? uma pessoa física aqui do meu lado assim, para me dar umas orientações né? o que eu faço é aqui tipo assim na raça olha oi Luiz tudo bom? ah, no Rio de Janeiro ai, a minha menina está jogando olha que mansinho esses pombos aqui tá, então nós vamos andar um pouquinho é, para buenas tardes boa tarde boa tarde então, aqui é em Curitiba estou aqui no centro né? o centro cívico que fala teve o desfile de manhã e eu gravei fiz os vídeos consegui os vídeos eu acho que o vídeo ficou muito bom eu acho pelo menos, né? aí mais tarde eu vou vou ver se eu consigo postar porque eu fiquei conversando lá com o pessoal, né? e saiu tudo no vídeo então, lá no desfile foi uma coisa bem organizada mesmo, sabe? o pessoal como eu disse, né? o pessoal daqui já é meio fechadão mesmo não é de se aglomerar e quando se aglomera o pessoal fica tudo o pessoal é quieto, né? aquela natureza assim quieta mesmo é eu vou andando um pouquinho eu vim eu vim de Uber, sabe? não deu para eu vir de carro porque praticamente nós sofremos um golpe de estelionato, né? e nesse golpe eles venderam o meu carro venderam o meu carro pegaram o dinheiro 40 mil reais e simplesmente sumiram com o dinheiro não tem som? e agora tem som? gente digam se tem som me ajudem ah, o vovô Ridolfi boa tarde Deus me livre rock ah, aqui é a música clássica oi, meu sobrinho bem o quem? olha, o Américo você tem um primo e nem sabia gente, eu estou muito preocupada com aquelas crianças ali mas o pai dele está ali do lado então nem vou me meter então, esse daqui é um cinema para quem chegou agora para quem chegou agora é um cinema não, sobrinho eu não sofri um assalto foi um estelionato deixei um carro para vender uma Montana nossa, vermelha top e a loja vendeu a Montana vendeu os outros carros também e eles pegaram o dinheiro e vazaram aí a galera foi lá atrás do dinheiro não tinha dinheiro a loja estava fechada e assim o total o total de tudo que que essa loja roubou da venda dos carros deu aí um milhão um milhão e pouco e e a justiça sabe quem é quem são as pessoas só que é tão burrocrático que não pode nem prender aqui aqui em Curitiba o pessoal é é mais na deles assim sabe e às vezes eu acho legal quando eu vejo o pessoal conversa bastante porque aqui você vai encontrar duas pessoas que conversam bastante ou é vendedores porque eles precisam vender ou é professor aí conversa porque faz parte da profissão conversar bastante gente eu vou vamos andando um pouquinho nossa mas esse daí do do estaleonato né teve um tempo que a gente não queria a gente nem queria assim falar sabe só que daí a gente teve que falar não tem como ficar escondendo escondendo tipo assim gente já era o carro sabe é é só por Deus teve também um pessoal que conseguiu encontrar o carro deles porém a a polícia não pode prender esse carro dá pra acreditar mesmo a pessoa tendo documento não pode prender aí eu só sei que é muito burocrático é só você sair da frente da câmera eu tô saindo então gente é bem sossegado assim né por exemplo assim ah sim eu consigo fazer um vídeo sobre isso até tem uma matéria né fofinho né mas gente aí é muito tenso mas é muito revoltante porque você trabalha um monte pra conseguir adquirir as coisas e vem uns pessoal do dianho desse né e leva porque nós compramos foi difícil não é fácil aí vem né uns como diz próprio dianho mesmo e leva o que é da gente aqui tem uma ponte sabe essa ponte aqui ela ela é um pouco móvel aí balança bastante anda devagar Lona então gente quando vocês virem pra cá vocês podem fazer essa visita aqui no chama passeio ai tá balançando bastante porque é a ponte a ponte é móvel não sei se dá pra vocês verem aqui eu esqueci o nome desses peixes laranjas vamos passar a ponte cuidado olha olha não eu não estou em gramada eu estou em curitiba não é curitiba aqui curitiba deixa eu ver foto mer jane quem que é mer jane a gente morreu sério a namorada é carpa nossa eu sou muito ruim não sou muito carpa mãe pois é pois é porque assim a justiça não pode prender que nem se nós estamos com um documento de transferência compra o sorvete lá não não tem como eu comer é nós temos o documento da transferência do carro e mesmo assim se a gente encontrar esse carro em qualquer lugar a polícia não pode prender dá pra acreditar numa coisa dessa ai guria vai ai pior coisa é você sair com criança sabe que é só comer comer o tempo inteiro ó gente é um lugar muito sossegado mesmo de paz assim mesmo porque como vocês sabem quem mora aqui em curitiba a gente praticamente só trabalha 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 pra caramba mesmo e e é difícil assim sabe quando tá quando tem um feriado que nem eu vou ficar em casa hoje e amanhã mas na sexta-feira sexta-feira eu já trabalho aqui essa passarela é de é de boa porque ali o rio que passa não é fundo aqui quando eu saio com essa guria ela esquece de comer só comer 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 nunca vi a gente já tem que sair assim às vezes eu vou em algum lugar e falo assim não vou comprar nada não tenho dinheiro daí ela começa reclamar da vida então gente olha que olha que que sossego tá quase acabando minha bateria caso pare de funcionar tudo aqui foi porque acabou a bateria eu estou um pouquinho longe de casa não sei se eu volto pra casa de ônibus ou volto de ou volto de Uber acredito que a Lana quer voltar de ônibus eu acho que faz muito tempo que essa guria não anda de ônibus ah mas esse negócio de golpe assim sempre acontece eu tenho um sobrinho que ele mora em São Paulo ele também negociou uma moto aqui no Paraná na cidade da Araucária e depositou três mil reais aí quando chegou aqui foram lá no endereço não tinha nada aí uma vizinha dizem que ele já era o terceiro boa tarde Djalma ali tem ai eu não gente eu não sei que personagem que é aquele mas ele diz que a Mary Johnny está grávida sabe ai eu esqueci o nome desse personagem aqui não é que eu esqueci eu não sei mesmo qual que é o nome dele eu não sei daí assim ah às 15h30 certinho então olha lá só serve para comer só para comer olha Lana fala um oi para eles eles são meus amigos ah Lana Libras não fala fala com eles oi fala direito oi fala cumprimenta oi tudo bom tranquilo suave então gente isso aqui é a minha guriazinha né porque daí eu não posso sair sozinha tem que trazer uma malinha atrás ia ter uma manifestação aí eu acho que contra Bolsonaro a favor mas eu nem me envolvo com essas coisas sabe vixi ah brigada Danice suave você vê só tipo tranquilo suave é nós na fita parça ô Américo falei que ela tem um primo que ela não conhece ia comprar um sorbete ali ó mas tem tem dintarado ali sabe ah então deixa eu contar uma coisa para vocês é então então falei para ela que ela tem eu mostrei para ela que um sobrinho que ela não conhece é de verdade ou só de brincadeira ah tá perguntando se é de verdade ou de brincadeira como que eu faço para moderar deixa eu ver aqui misericórdia gente vocês vão me ajudar a fazer essas coisas aqui da próxima vez aonde que faz para moderar a Eva aonde que que eu clico para moderar não sei se eu mostrei aqui aqui ah sim peraí Alana segura que me toca deixa eu ver então ó o chat desaparece aí eu clico aqui embaixo onde tem tipo um balão um chat é onde tem uma deixa eu ver peraí gente deixa eu tentar ó cliquei em cima do nome daí aparece assim ir para o canal denunciar remover ah sim achei legal ah deixa eu ver aqui boa tarde matuto tudo bem então como eu falei sabe é troquei a tela ontem e essa tela simplesmente simplesmente está travando sabe fui tentar melhorar alguma coisa e só piorou aqui tem uns bebês acho que chama Guaraz isso daqui oi Josi tudo bem ó agora eu queria é moderar Josi o matuto e travou na sexta-feira eu vou voltar lá ver se eu consigo ver o que eles fazem porque gente só piorou a minha tela está travando eu estou entrando em desespero porque é horrível eu dependo desse celular para trabalhar vamos embora porque como tem as crianças as vezes os pais me mandam mensagem e daí é bem complicado esse é o meu celular esse é o meu celular do Pix então não pode estragar também deixa eu ver aqui é Josi matuto eu não estou conseguindo ah então quando o celular é complicado quando começa a dar esses problemas as vezes o jeito é trocar mas eu estou achando que não foi uma tela original porque eu troquei gente eu troquei a tela ontem só que quando eu cheguei em casa eu já vi que estava travando e não tinha nenhum problema no touch dele sabe era só assim que provavelmente eu coloquei no bolso sentei em cima alguma coisa assim e a tela ficou ruim ai gente eu estou super feliz que vocês estão aqui sabia olha aqui um o bolso do comendador Francisco Pais Montana misericórdia três celulares mas você tem celular ou Eva precisa mandar um celular aqui para tua amiga então aqui nós já estamos na saída aqui do passeio público olha o ônibus da minha cidade esse ônibus laranjado ah depois eu vejo teus vídeos Eva então aqui nós estamos deixando a parte do passeio público é tipo um parque sabe só que é fechadinho tudo muito bem preservado aliás não é porque eu moro aqui que eu estou falando isso para vocês mas parques tudo que é público aqui é bem conservado bem cuidado deixa eu ver para onde que eu vou embora agora deixa eu passar aqui no sinal verde deixa eu passar aqui no sinal verde opa e está tendo tipo um buzinaço em algum lugar aí mas eu acho que é alguma coisa para o bolsonaro porque aqui no sul gente não quero estar falando de política mas aqui no sul é aqui no sul é bolsonaro não adianta mesmo galera muito patriota mesmo impressionante você filma com um e conversa com outro